E aí galera do canal do Mano Joe, esse capítulo Kimetsu no Yaiba, capítulo 189, saiu, saiu, finalmente saiu aqui com uma postagem meio feinha assim pra ler, mas saiu. Se vocês quiserem, quem quer ler assim, eu leio em inglês, então sai no demonslayermangá.com, um negócio assim, com o WW1, se vocês virem esse na pesquisa vocês vão encontrar. E aí, começamos ali com a Nesu, com a mão direita tampando seu olho direito, começamos com o pessoal dos racheiras mirins, aqueles carinha lá que fica cuidando do pessoal, pedindo pra evacuar a cidade, né, de toda forma, e vai pedindo pro pessoal, não, não, sai, 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 pode ir pra outro lugar, né, eles perguntam se eles são da polícia, tipo, tô nem aí, eles vão e tiram o pessoal de lá. E aí, em meio aos escombros, tem o gatinho da Tamayo, o gatinho da Tamayo tá carregando uns trequinhos lá junto com ela, um deles ajuda o gatinho, e o gatinho corre pra parte de batalha ali, onde tá o pessoal contra o Muzan. Ele é o pessoal contra o Muzan, a gente vê o Iguro, o Iguro já voltou, e o... e o Gyu tá tentando dar uns tapas ali nele e tal, mas quem tenta dar um golpe ali, corta um pedaço do braço do Muzan é o próprio Iguro, pra... Mas ele fala assim, mesmo que vocês vão se zonear só um pouquinho de tempo, que depois vocês vão morrer. E o Muzan, o que ele faz também? Ele... ele envenena todos os pilares, todos os pilares, o Himejima, o Shinazgal, o Gyu, e o... o mesmo veneno que ele aplicou no Tanjiro, ele também aplicou no pessoal. O ataque dele é muito forte, eles vão falando essas coisas já que se tornam tanto quanto repetitivas, mas eles falam que eles têm que aguentar, pelo menos até o amanhecer ali, porque tá todo mundo arriscando a vida, a gente não pode aceitar a derrota ali, quem tá falando isso é o... é o Iguro, o pilar da cobra. O Gyu, por um instante ali, nos ataques do Muzan, ele perde a espada, e no que ele perde a espada, ele vai se lascar quando o Himejima e o Iguro salvam ele ali, enquanto ele perde a espada por um tempinho de tempo. O Shinazgal fala pra ele não... não se perder ali, né, a não ser que você queira morrer, né, então ele vai lá, volta a... a ativa, pega ali a espada, e ele volta pra batalha ali, quase morrendo já o Gyu. Ele deve estar batendo cansaço, meu, o bicho é forte, e ele senta em cansaço, o Muzan não sente o cansaço, então, aí ele vai lá, eu quero olhar da inspiração, tenho que fazer uma batalha perfeita, não posso ter uma batalha que eu vá me arrepender, e aí a gente fica sabendo, pelo próprio Muzan, que eles vão aguentando bem, mas que eles vão conseguir durar 1 hora e 14 minutos que falta até o amanhecer, e até o amanhecer o Muzan vai ter vazado e vencido essa batalha. E eles estão ali desesperados, falando, não, a gente tem que conseguir, a gente vai conseguir, eu vou cortar todinho ele, o Shinazgal fala isso, eles estão lá, eles foram envenenados, o veneno tá correndo bem rápido, e aparece o gato ali na parte de cima, não sei como o gato pulou tão longe assim. Mas ele pulou ali, o Muzan dá uma olhada no gato, tipo, o que aconteceu? E aí o gato abre a caixinha, no que abre a caixinha, solta os negócios e cai em todos os pilares. O que acontece? É tipo uma injeção, e essa injeção faz com que diminua o veneno do Muzan, e eles são curados, talvez temporariamente, a gente ainda não sabe, ou curados por completo ali do veneno do Muzan. O Muzan percebe que foi a Tamayo, ele corta o gatinho, coitado gatinho, morreu, foi cortado todinho, né, ele fala de novo, essa otária vem aqui pra atrapalhar os meus planos mais uma vez. E aí ele pega, parte pra cima, num ataque furioso ali em cima deles. O Iguro, ele lembra, tipo, ele vai lembrando que ele não tem o ataque mais efetivo, as mãos dele são muito fraquinhas, sempre foram muito fraquinhas. Mas o Tukto provou que todas as lâminas conseguem ficar vermelhas, né, principalmente nos momentos que eles, os últimos momentos da vida, eles conseguem um ataque mais explosivo, eles conseguem ter mais força, eles conseguem, né, eles conseguem um impacto maior. E aí, com um sorriso macabro na cara, o Iguro consegue transformar a lâmina nele em lâmina negra, e sai no corpo dele as marcas, as marcas lá do... que ele ficou mais forte lá. E aí ele vai partir pra cima do Muzan, e final do capítulo termina aí. Capítulo bem rápido, interessante. Sempre no último momento da vida eles conseguem ficar um pouquinho mais fortes, eles estão tentando, pelo menos cura a Tamaio, pelo menos ajudou pra não cair o veneno. A Nezuko, não sei onde ela tá ainda, se ela tá chegando, se ela tá perto, se ela tá longe. Acredito que ela vai chegar num momento em que algum pilar vai morrer. E o Iguro, aparentemente, é o próximo que vai morrer, porque se ele tá no último momento da vida dele, igual ele falou do Tokto, ele chega a mencionar o Tokto, o pilar da Nevoa, provavelmente ele vai dar alguns ataques e... já era, acabou, já tá no fim da vida e morreu. Triste, porque... Não queria ver o Iguro morrer, não. Queria ver ele ainda com a pilar do amor. Mas beleza, acontece. E terminou o capítulo aí, capítulo bem interessante, eles estão na batalha ali, não tem nada assim, além disso. Eles são curados, isso é bom. Próximo capítulo... Eu acreditava que não ia sair. Eu acredito que ele vai continuar, com certeza, a luta. Ele vai desferir algum golpe no Muzan que vai adiantar de alguma forma. Não sei como, não sei quando, mas vai adiantar de alguma forma, com certeza. Não vai ser em vão que o Iguro provavelmente vai morrer nessa chacina que o Muzan fez aí com o pessoal. O que deve é deixar todo mundo nervoso e partir pra cima dele com tudo. Tomara que não com desespero, porque senão todo mundo vai morrer. E aí eu acredito que essa luta vai continuar e vamos ver se a Nesgo consegue, com seu sangue, curar ali o Tanjiro pra ele voltar pra batalha a tempo de mostrar a décima terceira forma do... do bagulho do solo, que eu esqueci o nome. Comentem aí o que vocês acharam desse capítulo. Ou o que vocês acharam do vídeo. Beleza? Nós estamos juntos, valeu!